Música Gente, para queijos a mesma coisa, você sabe que o brasileiro tem um hábito um pouco equivocado de achar que queijo e vinho é com vinho tinto, não é verdade, existe também alguns queijos para tinto mas a maioria dos queijos ficam melhor com os vinhos brancos e a diversidade que você encontra na Alsácia é fenomenal Olha, para começar, vou dizer a você, nós temos aqui o Pinot Blanc com queijos jovens e frescos o Riesling para os queijos de cabra, fica excepcional queijo de massa mole, você pode usar o Cremant d'Alsace, que fica ótimo o Conté ou Gruyère, Boffort, o Pinot Gris o Silvaner para o Fondue você pode usar o Guevus para os queijos maduros, evoluídos com o Master, que é um queijo maravilhoso lá da região e o Pinot Noir com alguns queijos duros e ainda para os queijos azuis, como nós falamos agora há pouco os Vandage Tadive então é isso, na Alsácia você veja a variedade que você tem para fazer uma mesa de queijo com seus amigos e dá uma aula de elegância e conhecimento mostrando a diversidade que você encontra lá nesse paraíso na terra chamado Alsácia Saúde! – Música de feet